E aí galera, beleza, tô aqui com mais um vídeo, dessa vez continuando aqui o mapa de parkour, academic map, né, parte 3, então vamos lá, né, aqui eu já tive o checkpoint, nesse vídeo eu sei que vai ser o último, porque eu já passei esse, esse parkour, né, o checkpoint é ali, ó, pra vocês que não sabem, o checkpoint é aqui, ele abre, puxa esses blocos pra cá, e o mapa, se vocês querem jogar também, vai estar na descrição, e passem nos outros vídeos, nos outros vídeos, e deem uma olhada, uma olhada lá neles, lá, que eu já fiz a parte 1 e a parte 2 ontem, né, que foi dia 13 do 9, 12, se você morar, se você morar embaixo de uma pedra, você não vai ter, tá vendo esse vídeo, tá, calabou, já falei merda, já tá, então vamos lá, Aqui eu já tô na challenge 10, já, já comecei bem, mentira, eu comecei nada, mentira, eu comecei sim, tá, eu sou muito mentiroso, tá, eu tô no pacífico, tá no pacífico, minha skin é muito bonitinha, futuramente eu vou estar trazendo algumas novas pessoas para gravar comigo, Aliás, eu tava tentando gravar esse mapa aqui com o meu amigo Lucas, mas não deu, porque o Skype deu problema, e ele não tava conseguindo me ouvir, então a gente não deu pra gravar, A gente, daí, a gente, a gente falou que era pra deixar pra lá, daí eu gravava sozinho mesmo, que era melhor, senão eu ia ter que ficar fazendo um monte de coisa, e depois tinha que renderizar ainda, sei lá, deixa eu arrumar meu microfone aqui, tá pronto, tá, ai caramba, velho, Esse mapa eu acho que eu já falei que esse vídeo vai ser a última parte, e também eu vou estar trazendo outros vídeos com o Madruguinha Games, sei lá, o Anthony, acho que eu trouxe vídeo com ele, trouxe né, não, acho que vocês não conhecem ele, deixa eu ver, conhecem sim, conhecem sim, já fiz vídeo com ele, Do server lá dele, né, o Special Craft, que aliás, ele não fica um, assim, o dia inteiro, né, porque a gente grava, a gente fica brincando lá nele, fica gravando, a gente grava bastante até, eu gravo dois vídeos por dia, que é bastante, mas os vídeos não são muito grandes, então agora vamos concentrar aqui no parkour, senão, né, eu vou ficar meia hora tentando fazer, Eu volto, tá galera, voltando aqui, eu consegui passar esse negócio depois de 5 horas, se ainda não passar, mentira, não foi 5 horas não, mas vamos dormir aqui, eu já coloquei de noite aqui, Aqui, gente galera, esse negócio aqui, que tá aqui, é que eu deixei ele, eu deixei, eu abri o mundo pra lã, né, por causa que senão não ia dar pra mim fazer o comando de cada noite, né, por causa que esse mapa aqui não tá com aquele modo de cheats que você pode colocar no game mode e tal, daí eu tenho que fazer isso. Galera, esse checkpoint aqui, eu tava gravando e deu errado, daí eu esqueci de desativar ele, mas, vou desativar e ativar pra vocês falarem que eu tô certo, mentira, mentira, nada, né, tá, então, ai caramba, bicho, pô velho, tá, já vamos começar caindo aqui já na, nessa parte aqui. Galera, hoje eu acho que vai ter dois vídeos, tá, não sei de que, mas eu tô pensando em fazer um mod, alguma coisa desse tipo, se vocês quiserem, se vocês tiverem alguma sugestão aí, deixem aí nos comentários. E, é isso, vamos tentar passar esse, é, eu tô esquecendo o nome do mapa, academic map, é isso mesmo. Tá, vamos se concentrar, se concentrar aqui, né, porque senão a gente não consegue passar. Aqui, já consegui aqui a primeira parte. Galera, uma dica pra vocês aí, que são um pouco ruins no PowerCore, quando você pular em um bloco, aperta shift que ele não cai, ó. Se alguém não se ver aí, tá, uma dica, pronto. Tá, vamos aqui, eu já sei que tem bota, vamos setar o Spaw aqui. Vamos dormir aqui, porque senão vai ter que passar todo esse negócio de novo e... Deixa eu ajeitar meu microfone. Tá, então, daí é chato, né, tem que passar tudo de novo. Então, vamos lá, galera. Eu coloquei minha botinha aqui já. Nossa, não acredito que aconteceu isso. Vamos pegar aqui, eu sei que tem que pular ali, ó. Aí, consegui, mas... É, consegui, né, ai, consegui passar no... Esse daqui, esse Parkour aqui é um meio chato, não... É meio chatinho esse Parkour aqui, mas vamos... Vamos tentar passar ele. Então, assim, aqui... 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 Tá, vamos lá. Conseguimos já. Então, vamos lá. Challenge final. Vamos colocar de noite aqui pra gente não perder e ter que passar tudo de novo. Não sei porquê, mas eu já falei isso, que quando eu vou gravar fica 16 de pés, quando eu não tô gravando. Então, fica com 20 e tal, como aqui. Eu já passei esse Parkour, então eu já sei como que é que faz. Eu sempre faço antes, por causa que, senão, o Parkour fica muito difícil pra mim, assim. Se não, se... Também, se tiver algum erro, né, se eu não conseguir passar, vou ter que... Sei lá, vai ficar... Tem que dar mais edição no vídeo, colocar mais esse cortar, ficar cortando ele, pra achar o lugar. Então, eu já faço o Parkour aqui, pra não perder muito tempo de vídeo também. Eu acho que eu já dou bastante. Então, é isso, galera. Eu já completei o mapa aqui. Finalmente, morremos. Parabéns, galera. Morremos. Tá, galera. Com um toque de mágica, chegamos aqui de novo. Vocês viram que foi muito rápido, né? Já de lá, quando eu falei que morremos, eu já saí daqui, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Esse é um modo de jogo featerado, né? Muito rápido mesmo. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa série, do vídeo também. Se gostou, dá um like, um favorito, que você me ajuda bastante. E é isso. Um abraço e fui!